Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, mar, amor, luar Falar do amor que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I fear won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea I long to speak of my love, but you don't come to me So I go on asking if maybe one day you'll care I tell my sad little dreams to the soft evening air I am quite hopeless it seems Two things I know how to do One is to dream Two is loving you What how to do One is a Sag- 그럼 One is a Sag- rookie One is to dream Some Gee-owser Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo Zombando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, o ar Pobre de mim Que só sei te amar Música 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 Amém.